Olá pessoal, eu me chamo Karine Souza David e sou a autora deste trabalho com título Ensino de Psicologia do Desenvolvimento, Percepção de Graduandos de Fundiologia. Durante esse processo, eu fui orientada pela professora e doutora Corina Elizabeth Sattler. O desenvolvimento humano diz respeito ao estudo científico dos processos relacionados ao desenvolvimento durante todo o ciclo de vida, visto que esse é um processo que dura a vida inteira. Nesse sentido, as teorias do desenvolvimento são diferentes perspectivas que descrevem, explicam e prevêm as mudanças que ocorrem em cada fase. O seu estudo viabiliza a consciência para as variáveis afetivas, cognitivas, sociais, sendo fundamental para as relações humanas e os seus estudos. O fundiólogo deverá possuir uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com o propósito de compreender os fenômenos relacionados aos determinantes sociais, éticos, ilegais, culturais e psicológicos, no que tem já a vida humana, levando em consideração o embasamento dessas teorias, a fim de cumprir os princípios básicos que vão regiar a atenção à saúde. Sendo assim, esse é um estudo do tipo exploratório descritivo de abordagem quantitativa, que envolve a aplicação de um questionário estruturado, tendo como público-alvo os graduandos de estifonoaudiologia. Então, buscou-se dados que respondessem à pergunta norteadora, qual é a percepção dos graduandos acerca do ensino de psicologia do desenvolvimento durante a graduação. Como resultado, nós tivemos que, dentre os 108 participantes, 89,8% era um do sexo feminino, enquanto 10,2% era um do sexo masculino. Quanto à idade, percebeu-se que 81,5% está na faixa etária de 18 a 24 anos. Em contrapartida, identificou-se que a faixa etária com menos participantes é a de 45 a 54 anos, contando com apenas 1,9% dessas respostas. 79,4% desses alunos responderam que o seu interesse pelo assunto aumentou a possibilidade dessas disciplinas, sendo que 79,4% afirmou que o conhecimento adquirido nessas disciplinas é importante para sua formação acadêmica. Assim, apenas 7,5% dos graduandos responderam que não conseguem relacionar o conteúdo abordado nas disciplinas de psicologia do desenvolvimento humano com outras disciplinas do curso. Por fim, temos que os novos profissionais devem ser formados com olhar interdisciplinar, com embasamento teórico-técnico, mas que possam detectar, além das dimensões psicossociais, com sensibilidade e competência. Observe-se que para os graduandos em fonoaudiologia de instituições brasileiras, o ensino da psicologia do desenvolvimento é relevante. Logo, temos a nossa resposta à pergunta anasteadora. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti